Música Quem ia mandar você viajar de você O que é meus meninos? Pensou que eu ia chorar Que eu ia morrer Que eu ia pedir Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer Que eu ia pedir pra voltar Morrer de amor Nunca vai acabar já Para mais vocês no meu Brasil Os meus meninos Eu não vou negar, eu sofri demais Quero apresentar pra vocês a minha minha diana Mas... Quem me dei O meu cabelo me valorizei Agora eu vou chamar o baratão da CP Para mais vocês no meu Brasil Para mais vocês no meu Brasil Para mais vocês no meu Brasil Uma e a fala do Brasil O que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir Tem mulher salteira que age Olha aí, vai sair casada Que gostou, grita aí